Salve, Olinda! Ela é fã! Olinda! Quero cantar em esta canção Porque irás teu sol, teu mar Vem pra meu coração, meu coração irá E olinda sem pau, salve o meu carnaval A esquerda, fora a esquerda Tá vendo aí? Aqui, eu tô vendo aqui É Ao som dos carim de momos Ovo a cama, tua voz O eletrode gerando as suas tradições E também seu estendal Olinda, esse recanto Foi inspirado em teu louvor E com o pé de ser petina Tenho que oferecer com alegria O meu amor Olinda, quero cantar a ti É esta canção Eu sou o que é isso, sou o teu mar Vai vibrar meu coração E amor a sonhar E olinda sem pau E olinda, quero cantar a ti É o meu carnaval Cada um som dos carinhos Carim de momo Ovo a cama, meu amor O eletrode gerando as suas tradições E também seu esplendor Olinda, esse recanto Foi inspirado em teu louvor Eu sou o que é isso, sou o que é isso, sou o meu amor Olinda, quero cantar a ti É esta canção Meus coqueiras, meu sol, meu mar Vai vibrar meu coração de amor E olinda, meu sol, salve o teu carnaval Eu quero ver esse ano na lua Tem privilégio Tem que ficar bem Eu quero ver se o carnaval de rua Pode trocar e se vai bem Eu quero ver se a gente gosta Que escolha Que é uma linda Que tem a cirula Mas para mim já seria legal Passaria na rua Outro carnaval Mas para mim já seria legal Passaria na rua Outro carnaval Paraparará Paraparará Parapapá Parapará 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 Sou rei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na lugar de caçador Sou rei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na lugar de caçador Passaria no meio Cai, 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 não cai Vem cá Monsaco 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 Dança no caçaco Vem cá Cato fora Vem cá Monsaco Monsaco Dança agora Dança no caçaco Vem cá Cato fora Segura Segura aí Raquel De Serra Talhada Monsaco Monsaco Eu quero o seu sabor Oi, 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 morena, famous, cana, eu quero um sabor. Oi, 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 a sal é doce, melão maduro, sapo dijuá, gabupicaba teu olhar no número, desde o trevos de um bucajá. Nelly macia, a carne de caju, salina, doce, doce, mel vanídeiro sul. Linda morena, pura, zíjar, sem borana, cabo de canacainha, Vou testar, linda morena fruta, não vou ativar a temporada, caldo de canacaiana Vou testar, morena tropicana, quero seu sabor Oi, 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 morena tropicana, quero seu sabor Oi, 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 para, 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 para